Pai do Senhor querido, Deus colocou força para o meu coração e eu criei que é a resposta para a tua vida. Você não chegou aqui em vão e nem por acaso. Deus te trouxe até aqui. Deus falava assim para mim, fala para essa pessoa, Cida, que nos próximos dias farei isso na vida dela. E colocarei grande bênção nas mãos dela. Fala para ela ficar preparada, porque aquilo que eu prometi eu vou colocar nas mãos dela. Vou tirar os impedimentos da frente. Mesmo que o resultado médico falou que não estou tirando esse impedimento. Mesmo que a porta se fechou, estou tirando esse impedimento. Mesmo que o cenário parece que não tem jeito, estou derrubando por terra esse impedimento. Mesmo que as vozes negativas falam que não tem jeito pelas tuas forças, pelos teus recursos. Eu estou derrubando por terra todos os impedimentos. E nos próximos dias estou fazendo isso na tua vida. E colocando grande bênção nas tuas mãos. Não temas aquele projeto que eu coloquei no teu coração. Parece impossível. Para os homens. Parece impossível para as tuas forças. A cura que eu coloquei no teu coração. Parece impossível para os médicos. Mas não para mim. Deus está falando para você. A restauração nesse casamento parece impossível. Para a terra. Mas não para mim. A libertação parece impossível para você. Mas não para mim. Parece tão grande essa situação. Parece tão grande o que está passando. E quem olha esse cenário. Quem olha essa muralha. Quem olha esse impedimento gigante. E fala. É difícil acontecer na vida dela. É difícil acontecer nessa família. É difícil acontecer nesse ministério. É difícil acontecer esse sonho. Mas Deus fala. Filho. Não é pela força dos homens. É sobrenatural. E eu ainda faço sobrenatural. Eu ainda abro a porta que o homem não consegue abrir. Eu ainda curo a enfermidade que o homem diz que não tem jeito. Eu ainda restauro a vida sentimental. O casamento que diz que não tem jeito. Eu ainda restauro a vida espiritual que fala que não tem jeito. Eu ainda realizo sonhos grandes que parecem não ter jeito. A palavra de Deus fala que Deus fez uma promessa para Josué. Que ele ia conquistar Jericó. Mas quem olhava o tamanho daquela muralha falava. Josué não vai conseguir conquistar não. Como que ele vai entrar? E essa muralha é muito grande. Essa muralha é forte. É impossível. Ninguém conseguiu entrar nessa cidade. Ninguém consegue conquistar. Mas foi Deus que fez a promessa. Foi Deus que te fez a promessa. O sonho é de Deus. Foi Deus que falou no teu coração. Foi Deus que colocou no teu coração. E a Bíblia fala que Deus falou para Josué. Já não temas. Só escute a minha voz. Siga a minha voz. Não siga as vozes negativas. Não siga os resultados. Siga a minha voz. Vocês vão sete dias em volta da muralha. E no sétimo dia vocês vão dar sete voltas. E vocês vão tocar as trombetas. E eu vou entregar na mão de vocês. Essa cidade. E assim aconteceu, queridos. Josué fez o que Deus mandou. Nos sétimos dias eles rodearam. E quem olhava de fora dizia o que ele está fazendo. Acho que ele está doido. O que eles estão fazendo. Não vai derrubar essa muralha dando volta não. Não vai derrubar essa muralha tocando trombeta não. O sobrenatural aconteceu. O barulho foi grande naquela cidade. O barulho foi grande em favor de Josué. E as muralhas caiu no chão. Quero ler para você que está em Josué 6. A partir do 16. Que falam assim. E sucedeu que tocando os sacerdotes. Pela sétima vez as buzinas. Disse Josué o povo. Gritai. Porque o Senhor vos tem dado essa cidade. Pode se alegrar porque Deus já deu a cidade para nós. Pode se alegrar porque Deus já deu a cura para você. Escute o barulho da muralha caindo. Escute o barulho caindo no chão. Pode gritar de alegria. Pode se comemorar porque Deus já restaurou esse casamento. Escute o barulho da muralha que impedia cair no chão. Pode comemorar essa porta aberta. Pode comemorar esse sonho conquistado. Porque escute o barulho das muralhas caindo. Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu a tua obediência. Deus ouviu o desejo do teu coração. Você escutou a voz de Deus. E hoje eu estava falando para você, filho. Eu escutei o teu coração. Filho, eu vi a teu esforço. Eu vi a tua luta neste lugar. Filho, estou derrubando um impedimento que parecia impossível no chão. E estou colocando nas tuas mãos a bênção hoje. Na maná, shui na maná, shui na maná. E faz assim com as tuas mãos. Olhe para o tamanho da muralha. Estou olhando, sinta, é muito grande. Na maná, shui na maná. Deus está falando para você, filho. Por os próximos dias, você vai orar. Pelos próximos dias, você vai me adorar. Estou falando com alguém. Pelos próximos dias, você vai apresentar essa muralha para mim. E na maná, shui na maná. E por esses próximos dias, você vai apresentar esse sonho. Você vai apresentar essa enfermidade. Você vai apresentar esse projeto. E esses sétimos dias, você vai colocar diante de mim. E faz, escuta apenas a minha voz. E você vai ouvir o barulho da muralha que é no chão. Vou fazer isso na sua vida. E você vai contar um grande testemunho. Olhe para mim, querido. Deus está falando forte com alguém. Nos próximos dias, você vai se colocar na minha presença. Você que está aqui. Deus te trouxe até aqui porque Ele queria um propósito com você. Ninguém chegou aqui em vão hoje, não. Ninguém está aqui em vão hoje. Ninguém está aqui por acaso. Nos próximos dias, você vai estar na minha presença. Apresenta tudo que você quer que caia por terra. E eu vou entregar nas tuas mãos. Amado Deus, de poder e de graça. Em nome de Jesus, entrega cada um nas tuas mãos. E eu creio sim no milagre. Em nome de Jesus. Amém, querido? Coloque nos comentários. Eu creio. Se você não se inscreva. Deus abençoe a tua vida.